Essa semente acaba com a dor no joelho e regenera os tendões. Você sente dores nos joelhos e tendões? Tem dificuldades para subir escadas? Seus ombros e cotovelos doem? E seus joelhos estalam com facilidade? Então você precisa ver o vídeo de hoje. E aproveita e conta pra gente em qual parte do corpo você sente mais dores. Braços, joelhos, tendões... Diariamente tem pessoas buscando na internet dicas e receitas caseiras de como acabar com a dor nos joelhos e nas articulações. Se você sofre ou conhece alguém que sofre com essas dores hoje, queremos compartilhar contigo uma solução simples e eficaz que vai te ajudar muito. Vamos ensinar o passo a passo para você preparar uma super receita. Conta pra gente nos comentários a sua idade, porque muitas vezes ela influencia nesses casos. Essa receita, além de simples, ela é econômica. Ela vai ajudar a desaparecer a sua dor e aumentar o seu cálcio no organismo. E aproveita e conta pra gente nos comentários de que cidade você nos assiste. E já compartilha com seus amigos esse vídeo pelo WhatsApp. O ingrediente principal da dica de hoje é uma semente que muitas pessoas conhecem e tem propriedades e benefícios incríveis para o nosso organismo. A semente de gergelim. Conhece? Tem em casa? Já usa no seu dia a dia? Não? Então saiba que ela é uma excelente aliada da nossa saúde. Muitas pessoas conhecem essa semente como elemento decorativo de pães, principalmente em sanduíches. No entanto, o gergelim merece toda a atenção. Possui muitos nutritivos e muitos benefícios para a nossa saúde. Consumido desde a antiguidade, o gergelim é uma semente muito versátil. Sua capacidade de consumo vai muito longe. Ele pode ser consumido em forma de saladas, óleo, como bolos, biscoitos, manteiga, leite, entre outros. Para começar, olha só quanta diferença essa sementinha pode fazer na sua saúde. As sementes de gergelim são um verdadeiro coquetel para os ossos. Elas são ricas em ferro, cálcio, triptofano, muitas fibras, cobre, magnésio, vitaminas do complexo B, fósforo e proteínas. Uma porção de gergelim tem mais cálcio que um copo de leite. O gergelim traz muitos benefícios para a saúde. Confira a lista com 10 benefícios que o gergelim traz para a nossa saúde do dia a dia. Ele emagrece, previne doenças cardiovasculares, é bom para a pele, combate a anemia, é bom para os dentes, é um anti-inflamatório natural, tem poder calmante, fortalece os ossos e músculos, ajuda no controle da diabetes, previne a queda e o embranquecimento precoce dos cabelos. Mas como usar essa semente tão poderosa? Pega então e anota essa receita que vai potencializar todos os benefícios dessa semente para o nosso organismo. Uma xícara de gergelim bege ou preto. O preto é o que tem mais cálcio. Um copo de água de 200 ml para hidratar o gergelim e 4 xícaras de água filtrada. Deixe o gergelim de molho por 8 a 12 horas em uma xícara de água. Depois desse tempo, jogue a água fora com o auxílio de uma peneira. Agora, bata no liquidificador o gergelim, que ficou de molho, com as 4 xícaras de água filtrada. Coe com a ajuda de um coador de pano. Use o que sobrar para fazer o queijerim. Uma ricota. É só você temperar com o que você quiser. Orégano, salsinha, sal rosa, óleo de gergelim ou azeite. Agora é só fazer o uso diário dessa bebida. Um copo pela manhã. Do gergelim, nada se perde. Guarde em um recipiente de vidro e leve à geladeira. O leite pode ser armazenado na geladeira por alguns dias, sendo ideal não ultrapassar 5 dias, para que não se perca as propriedades e os benefícios do gergelim. E você pode consumir puro, comer com um cereal, comer com um mingau ou fazê-lo em vitamina com uma fruta batida com leite. Além de várias outras receitas que levam leite, por isso é tão versátil quanto o leite de faca. Conta para a gente nos comentários para quais pessoas que você vai recomendar essa dica. E se ela foi útil para você. Deixe um coração nos comentários. E conta para a gente de qual cidade você está nos assistindo. Deixe aqui nos comentários qual a sua maior dificuldade para emagrecer. Se você gostou da receita, digite gostei nos comentários. Agora que você aprendeu mais essa super receita, escreva nos comentários o que você achou. Envie a sua sugestão para que possamos produzir novos vídeos para você.